Se o seu celular Android está lotado de arquivos, você provavelmente não conseguirá baixar novos aplicativos, tirar fotos ou baixar arquivos. Além disso, o seu celular pode ficar extremamente lento. Então vamos aprender como esvaziar o armazenamento do Android para liberar mais espaço. Olá, eu sou o Edu, se é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, clicar em inscrever-se e marcar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. No Android não existe exatamente uma lixeira como nos sistemas Windows ou Mac. Uma lixeira onde você pode jogar todos os arquivos lá dentro, excluir ou então recuperar. No entanto, diversos tipos de dados inúteis podem se acumular em várias partes do seu celular. Eu vou te mostrar a maneira mais eficiente de eliminar esse lixo eletrônico para otimizar e liberar espaço aí no seu Android. Geralmente, os celulares Android vêm com algum aplicativo de limpeza do próprio sistema, que cuida e gerencia os dados do sistema. Cada marca de celular possui ali o seu próprio aplicativo de limpeza. Eu vou usar como exemplo aqui o celular da Xiaomi. Indo à gaveta de apps e pesquisando por segurança, você encontra esse aplicativo do sistema que possui alguns recursos interessantes. Ele mostra opções de otimização para melhorar o desempenho do seu celular e limpar arquivos desnecessários do sistema para liberar espaço de armazenamento. No seu celular, você deve ter algum aplicativo semelhante a esse daqui. Nos celulares da Samsung, por exemplo, você encontra esta opção acessando as configurações e indo em gerenciamento inteligente, onde você vai ter aquele botão para otimizar o telefone. Conforme você vai usando os aplicativos no dia a dia, eles vão acumulando dados em cache. Esses dados, eles ajudam os aplicativos a abrir mais rapidamente ou salvar suas informações. No entanto, em alguns casos, é interessante você limpar o cache dos aplicativos, porque eles ocupam muito espaço de armazenamento interno. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o meu WhatsApp. Olha o quanto de armazenamento ele consome apenas com dados em cache. E para limpar o cache dos aplicativos, é muito simples. Vá para configurações, depois apps, gerenciar apps, e aqui você verá todos os aplicativos instalados no seu dispositivo. É também por aqui onde você consegue desinstalar um aplicativo que você não deseja mais usar. Esta é uma ótima maneira de liberar espaço aí no seu Android. Bom, e para limpar o cache, é bem simples. Basta tocar no aplicativo desejado e tocar em limpar dados, e em seguida em limpar cache. Em alguns casos, você precisará tocar ali em armazenamento, para então encontrar a opção limpar cache. Embora não exista exatamente uma lixeira universal dentro do seu Android, há várias lixeiras que você pode esvaziar. Uma delas são os dados em cache, que acabamos de ver, mas há outros arquivos e dados desnecessários que ocupam muito espaço do seu celular. A primeira lixeira pode ser encontrada dentro do aplicativo de gerenciamento de arquivos. Na maioria dos Androids, o aplicativo Files vem instalado por padrão. Basta você ir aí na gaveta de aplicativos e pesquisar por Files. Toque nos três risquinhos no canto superior esquerdo, e aqui você encontrará a lixeira. Quando você exclui algum arquivo, ele não vai desaparecer exatamente. Ele vem aqui para a lixeira, e ela é esvaziada após 30 dias. Portanto, quando você exclui algo, ele não desaparece imediatamente do seu celular. Ele vai para essa lixeira, e depois é excluído automaticamente, após algum tempo. Você pode vir aqui e esvaziar a lixeira manualmente, porque senão ele vai ocupando muito espaço no armazenamento. O aplicativo Files tem também essa opção de liberar espaço, o que pode ser muito interessante para liberar ainda mais espaço de armazenamento no seu celular. Outra lixeira que você pode encontrar é no seu aplicativo de fotos. Isso pode variar dependendo da marca do seu celular, mas como o Android é da Google, geralmente vem instalado por padrão o aplicativo Fotos. Dentro desse aplicativo, vá aqui em Biblioteca, e aqui você encontrará a pasta lixeira. Ela funciona da mesma maneira que as outras. Você exclui as coisas, ela vem para a lixeira, e depois de 30 dias, ela esvazia. No entanto, eu recomendo que você venha aqui e exclua manualmente para você liberar espaço no seu celular de maneira imediata. Não tem que esperar aí 30, 90 dias para depois ter espaço disponível. Usar um cartão de memória no seu celular vai te ajudar a ter muito mais espaço de armazenamento. O cartão de memória microSD é aquele bem pequenininho que você coloca ali na bandeja do seu celular, onde vai o chip de operadora. O acesso à bandeja é feito ali na lateral do celular. Basta você usar aquele grampo que vem junto quando você compra o celular, para você ejetar a bandeja. E aí basta você colocar ali o cartão SD e pronto, você vai conseguir salvar todos os arquivos no seu cartão de memória. Como fotos, vídeos, enfim, tudo diretamente no seu cartão de memória. A única desvantagem é que você ainda não consegue salvar aplicativos diretamente no cartão de memória. Inclusive, pode ser útil aí para você um vídeo que fizemos recentemente mostrando o que fazer quando o cartão de memória não aparece no celular. Esse é um erro bastante comum, acontece com bastante frequência. Então, se você colocou o cartão e ele não apareceu, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card, porque lá a gente mostra como resolver esse problema de quando você conecta o cartão microSD no celular e ele não aparece aí para você. Agora, a melhor maneira de liberar espaço de armazenamento, tanto no Android quanto no iPhone, é usando o Dr. Fone. O Dr. Fone é um software dedicado para dispositivos móveis com uma ampla gama de ferramentas extremamente úteis. Com ele, você pode remover o bloqueio de tela, emular a localização para qualquer lugar do mundo, transferir o WhatsApp de um celular para o outro, recuperar dados perdidos, caso você tenha excluído algo sem querer. Além disso, você pode transferir todos os dados de um celular para o outro, o que é muito útil quando você compra um novo aparelho ou então você troca de dispositivo, de sistema, isso é muito útil. Tem também reparação de sistema que ajuda a resolver qualquer problema, tanto no Android quanto no sistema iOS também. Outra função útil do Dr. Fone é o gerenciamento de dispositivos, é muito útil. Inclusive, o link para você baixar e instalar o Dr. Fone está aqui na descrição para você. E o gerenciamento de dispositivo é muito bacana porque você consegue realizar transferência de arquivos de maneira rápida, enviar arquivos do celular para o computador e vice-versa, então isso é bem interessante. Dá para você espelhar a tela do celular por aqui, receber notificações diretamente no seu PC, então isso daqui é muito conveniente. E para liberar espaço no Android, uma das melhores opções é fazer o backup do dispositivo. Essa função permite que você faça backup de qualquer dado, incluindo fotos, vídeos, mensagem de texto, aplicativos, históricos de chamadas e tudo mais. Tudo que tem no seu celular você consegue transferir para cá e fica a salvo no seu computador, garantindo não apenas a liberação de espaço do seu celular, mas também a segurança dos seus dados. Então, se eventualmente você perder o seu celular ou tiver ele furtado, todos os seus arquivos, todos os seus dados estarão seguros e disponíveis para recuperação. O Dr. Fone é realmente uma caixa de ferramentas completa e vale muito a pena você ter instalado aí no seu computador. Você pode até mesmo conectar o celular ao computador através da rede Wi-Fi, então você não precisa ficar ali usando o cabo USB, mas também é possível conectar pelo cabo USB. Eu gosto de usar na conexão Wi-Fi online, é muito mais prático. E é assim que você pode esvaziar a lixeira do Android para liberar muito mais espaço de armazenamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, clicar em inscrever-se e marcar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui no final tem um vídeo bem bacana aí para você também. Tchau, tchau! Tchau, tchau!